Alô você, alô Brasil, pois eu estou aqui de novo né, na página do Senar MS, Senar Mato Grosso do Sul, é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso do Sul, olha aí gente, hoje nós vamos falar um pouquinho dos cursos do Senar para o município aqui de Alcinópolis, Alcinópolis fica aqui entre Costa Rica, Figueirão, Coxim e Pedro Gomes, município de Pedro Gomes. Bom, para você que está interessado em cursos do Senar, se você quiser fazer cursos à distância, eu sei que hoje em dia muita gente está fazendo curso à distância, eu tenho um vídeo aqui no canal, é só você digitar assim lá na busca né, como fazer cursos à distância do Senar, pelo Senar, enfim, certo? E você em outros estados, você pode procurar aí o Senar, obter informações do Senar, tem o Senar Grande do Sul, Senar Goiás e outros estados assim por diante, você pode obter mais informações sobre cursos aí na sua região. Mas vamos falar aqui então com Alcinópolis, esse município que eu aí, eu passei de carro em 2020 né, É, estava dirigindo aqui, eu saí aqui de Dourados e fui aqui cortando o MS e passei aqui por Rio Verde, né, Coxim, Alcinópolis, Costa Rica, enfim. Bom, vamos lá, Alcinópolis, vamos saber aqui a programação de cursos do Senar para Alcinópolis. Antes da programação, antes de falar dos cursos aí do Senar, em parceria com o Sindicato Rural de Alcinópolis, vamos passar aqui algumas informações do Sindicato Rural de Alcinópolis, que tem como presidente Daniel Cochito, eu não sei, deve ser assim que se pronuncia né, certo? Se não for assim me perdoem, certo? Mas deve ser Daniel Cochito mesmo né, certo? Endereço é Avenida Virgílio José Carneiro, 1632, Manuel Domingues de Souza. O bairro chama-se Manuel Domingues de Souza? Poxa, nome grande né? CEP 79530-000, telefone é ddd6732601235, para você enviar e-mail aí, o e-mail é sindiruralalcinopolis.com, ok? Então vamos ao primeiro curso, sem maiores delongas, primeiro curso aqui da programação, é no dia 10 de junho, é, começa nesta quinta-feira né, é isso mesmo, e vai até sexta né, processamento da carne de peixe, esse curso aqui com certeza, o pessoal já deve ter matriculado né, que vai ser realizado no Sindicato Rural de Alcinópolis, 16 horas, 12 vagas. Próximo curso aqui da programação, dia 15 de junho até o dia 18 de junho, preparo de remédios caseiros, será no Sindicato Rural também, 12 vagas, 32 horas de curso. No dia 17 de junho até o dia 19, vai ser realizado aí o curso de Operador de Retroescavadeira, linha amarela, 10 vagas com 24 horas de curso. Só lembrando que todos os cursos são organizados pelo Sindicato Rural de Alcinópolis, então, você precisa ligar, entrar em contato aí com o Sindicato né, por e-mail, por telefone, ou ir lá pessoalmente, pra saber mais detalhes dos cursos, mais informações né. Dia 28 de junho até o dia 29 de junho, será realizado o curso de manejo nutricional de bovinos, corte leite, vai ser no PA Santa Fé, né, você que é de Alcinópolis, você sabe onde fica essa localidade, né. Cargo horário é 16 horas, total de vagas, 12 vagas aí, certo? E abrindo o calendário aí de julho, né, no mês de julho, dia 5 de julho, vai até o dia 7, cultivo de plantas medicinais, aromáticas e condimentares, será no Sindicato Rural de Alcinópolis, 12 vagas, 24 horas de curso. Dia 19 de julho até o dia 22, informática básica. Atenção hein, no Sindicato Rural, 32 horas de curso, tem 10 vagas, corra, né, se você quer fazer um curso de informática, corra, se apresse aí, certo? Se coloque à disposição aí pra fazer esse curso, né, ok? Dia 26 até o dia 28 de julho, o curso é o de fabricação artesanal de derivados do leite, o curso está confirmado, são 12 vagas, 24 horas de curso. E aí já se aproximando aí do final do mês de julho, né, dia 26 a 27 de julho, prevenção e combate a incêndios nas áreas rurais, vai ser no Sindicato Rural este curso, 12 vagas, 16 horas, ok? E abrindo aí a programação em agosto, será o curso de conserva de hortaliças, dia 2 até o dia 3, certo? No Sindicato Rural, 12 vagas, certo? 12 vagas, 16 horas de curso. E no dia 16 de agosto será realizado o curso Noções de Primeiros Socorros, né? Esse curso aqui tem 8 horas, né, e 10 vagas, né? São 8 horas de curso e 10 vagas lá no Sindicato Rural. Também no dia 16, só que aí o curso se estende um pouco mais, até o dia 18 aí, controle de formigas, cortadeiras e cupins. 12 vagas, 24 horas de curso do Sindicato Rural de Alcinópolis. Próximo curso aqui da programação é o curso de chefia e liderança aprendendo a lidar com a diversidade e liderando através da motivação, dias 24 e 25 de agosto, 12 vagas, 16 horas de curso, ok? Lá no Sindicato Rural de Alcinópolis. No dia 25, tem início o curso aí de plantio e manejo básico de Palmar. Esse curso vai até o dia 27, vai ser no Sindicato Rural, 12 vagas, 24 horas de curso. E abrindo a programação de setembro, olha aí, ó, curso de construção de pergolados na Chacra Campo Alegre, 12 vagas, 16 horas de curso. E aí um curso, né, que tem atraído cada vez mais interessados, né, cada vez mais pessoas têm buscado esse curso aqui, né? No dia 8 até o dia 10 de setembro tem Sangria de Seringueiras. Curso confirmado com 10 vagas, 24 horas no Sindicato Rural de Alcinópolis. E no dia 9, começa o curso de processamento da carne de frango, esse curso termina no dia 10 de setembro, certo? Vai ser no Sindicato Rural, são 12 vagas, 16 horas de curso. E no dia 13, tem início aí o curso de produção de adubos orgânicos. Já fiz matéria sobre esse curso, né, no Sindicato Rural de Dourados. Então vai do dia 13 até o dia 15 de setembro, 24 horas de curso, 12 vagas. No dia 20 de setembro aí, encerrando a programação por enquanto, né, por enquanto, né, dos cursos confirmados para Alcinópolis, né, tem aí o curso Plantio e Manejo de Pomar Cultivo de Cítulos. Vai do dia 20 até o dia 22 de setembro. Gente, eu vou ficando por aqui. Se você realmente está afim de fazer um desses cursos, procure o Sindicato Rural de Alcinópolis, né, pessoalmente, por telefone ou mande um e-mail, ok? Até um próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!